A gente vai fazer um teste hoje, que é um talk show com o Pottero. Lembrando que ele não fala português, mas vamos fazer a tradução para ele. Ele vai falar um pouquinho dele, de umas coisas que ele conhece do Canadá, do pessoal do Feral, Antrocon, em todos os lugares que ele já conheceu. Ele estará aberto a perguntas, e também ele está interessado em fazer perguntas para todos vocês. Então, eu quero apresentar a todos vocês, mais uma vez, o Pottero. Aplausos Megaphone Ok, Pottero, meu amigo. Sim, estamos falando escuridamente. Como você está fazendo hoje? Eu estou bem. Isso é ótimo. Ok, bem, estamos no fã do fã do fã do fã, e você sabe que tem uma pergunta básica para todos os fã do fã que você conhece, certo? Sim. Por que um cangurú? Oh. Ok. Um, most, most people usually start, they see like a cartoon and it hits them in a certain way, and they're like, oh, I like that. Or they are, I guess they call them Therians now, but back in the day they were called wares, like werewolves, and they'd be like, I feel the spirit of the creature inside me, something like that. Now it's kind of like a weird blend, so it's kind of embarrassing. Has everybody seen Rescuers Down Under? Rescuers Down Under, the Bernardo e Bianca. The Australia one. Tem dois Bernardo e Biancas, o primeiro, o segundo acontece na Austrália, não sei se vocês lembram. It was that. And there was a little rat-like character in it called Jake, that I thought was really cool. But there was also a big kangaroo character, his name was Red, and I was like, he's badass. And I was a kid, so that was very bad of me. That guy's badass. And it just hit me in a certain way, and I was like, I realized that kangaroos were awesome, because they are. It's good to see that someone thinks like that. Yes. And that was sort of it, that was like the seed. And then from there, the whole furry thing happened before I knew what furry was. Just sort of became a furry. And then about 10 years later, I found people like you. That's great. He could be saying anything right now. It's been 10 years, right? Since, well, no, it's been, I found furry in 1995. And I sort of discovered that I was a furry long before that. In high school, actually, people, there was a joke about me. They said I was half kangaroo, that I was a half blood, because I wouldn't stop talking about them. High school, this is not public school. That's how big a nerd I was. I should have been cool, but I wasn't. No, no I don't know. This is a good thing. Guys, just a question. Who is going to need a part of the translation, just for not to be amazed at this part? Who is going to need a part of the translation, just for not to be amazed at some people? I don't know. No, 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 I'm just going to know if it's going to be amazed. No, 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 no. Yes, great. No problem. Pô, Arthur estava dizendo aqui que em 1995, mais ou menos, na época de ensino médio, porque ele gostava de falar bastante canguru também, as pessoas faziam piadinhas, porque ele era meio canguru, meio pessoas. Há algo que eu estou muito orgulhoso de ver na mesa, que você botou duas guardas, aprendeu o que é bom aqui no Brasil, certo? Eu estou amado. Ok, isso é bom. Nós não somos mais um gargoyle, mas ok. Sim, eu acho que é uma complicação. Sim, mas por que? Gargoyle? Eu sempre tive uma conexão com gargoyles, eu pensei que eles eram legal, porque... O cartão? O cartão veio depois, na verdade, o cartão certamente ajudou. Mas, um, eles protegeram buildings, então eu... Então, eu... Ah! 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 Isso estava dentro de mim, e o kangaroo era legal, mas eu coloquei algumas vingas no meu lado Só para ficar fãsseiro Para ficar fãsseiro, sim E esse é o mohawk Esse é o final touch É só pra dar uma expressão Ele não é exatamente só um kangaroo, ele é um gargourou Isso é a tradução de rugaio Rugoiel Rugoiel é gargourou, que é melhor assim Ou seja, meio kangaroo, meio gárgula Ele foi uma parte que ele, acho que é um costume do Canadá e dos Estados Unidos Que no topo de alguns prédios, vocês provavelmente virem em Homem-Aranha principalmente Que existem gárgulas que ficam olhando para a cidade Uma parte mais protetora, uma parte mais cultural E ele tinha essa impressão que as gárgulas são legais, são protetores Mas ele queria adicionar isso no fursão dele Ele fez E você tem uma boa tatuagem sobre isso Eu gostaria de mostrar para todos Eu gostaria de fazer algo assim hoje Faça isso, hoje? Não, hoje, algum dia, desculpa Ah não Agora Ah 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 So cool Mas Uh What about the feral itself? Feral? How it happened? Do you have any idea how it started? Uh-huh And how you got involved in this trouble? 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 All wanted to run a event A Toronto Furry event This was back in 1997 And at the time The nearest furry event was Anthrocon Which had That was their first year So They had gone to Anthrocon Were like Oh, we can do this in Toronto And came back to Toronto One wanted to run A furry event in Toronto Like a hotel con One wanted to run What he called A furry university He wanted to basically do Rent a university Or a college Take the rooms And have workshops And classes To learn art And writing And stuff And the third wanted to do A summer camp But like Traditional summer camp With like Camp counselors And archery And all that kind of stuff So they just smushed them All together And we ended up with Feral Which is a summer camp It's just north of Toronto And it's very focused on workshops So we always invite Artists and writers To teach people How to properly write We've had Like Wookie Canine Blotch Kyle Gold For writing People like that Have all come And they've taught people How they do what they do And that was Ninety-eight Was the first one So this year Is our sixteenth event And I started In 2001 Teaching writing workshops Because at the time I was in theatre So I was teaching playwriting And stuff In 2003 I started Organizing workshops Because the other person Had left In 2004 My friend Became the chairman Of Feral And halfway through the year Realized that he hated Running free events And then he basically Just turned to me And said Please take this So I took it off his hands It was supposed to be I was just taking it to Take care of it And that was in 2004 And 2005 And I haven't been able to find A way out since I'm trapped Great Don't do Parece que a ideia do Ferral Aconteceu em 1997 Nos primeiros Seis Desculpa Seis Aconteceu Com uma ideia de três First Que ficaram interessados Com a ideia do Antrocon Mas vieram de volta pra Toronto E falaram Podemos fazer assim Pronto Cada um que tinha uma ideia Um deles queria fazer um evento tradicional Em hotel The second one I forget University Like a furry school Ah, queriam fazer uma coisa mais Ideia de furry universidades Provavelmente aquela parte mais de festa Demais Sim, entendi muito bem disso Não é só festeiro Claro E Outro queria fazer um acampamento furry Do jeito tradicional Como eles começaram a fazer Que o Feral Só em 98 It happened, right? As a As a Camping The very first one Foi o primeiro Começou em 98 Como acampamento Menos How many attendees There were? 50 50 the first year Um And then It sort of grew for a bit And then there was a bad year You know And it's been growing since then The most we've had is 132 Oh my god It's a lot of firsts It's a lot of firsts Continue Ele disse que o maior número de pessoas que já foi no Feral Foi 132 pessoas A gente chega lá A gente chega lá O que vem? I guess I guess O primeiro foi com uns 50 pessoas E depois decaiu bastante Depois voltou de novo Aí a gente seguia essa marca de 132 132 pessoas Então foi uma explosão Agora a média é 120 120 120 É a média Hoje Você deve ter isso no ano aqui 120 de vocês O que aconteceu? Você pareceu Você pareceu Eles parecem felizes É Ele disse que ano que vem vai ser 120 aqui Eu fiquei um pouco preocupado já Ele já tá Uhul Mais gente Mais pagando A banda O anos A banda A banda A banda A banda O primeiro? Não, não, o record é behind. 55? Sim, 55 é o record. Stop hurting yourself. Awww. At that pace, Toron had a lot of friends. Do you think that after Faro, there were a lot of friends that appeared out of nowhere? Um... Um... Well, Toronto Furry started out early. So in Toronto, there was furries when furry became furry. Before furry was furry, it was little bits and pieces at sci-fi anime conventions, stuff like that. But then they started running actual furry conventions in 1989. And that's when Toronto Furry sort of started up. And, um, I guess it would have been about 95 or 96 when it exploded. And there, at that point, was 500 to 1,000 furries in Toronto, known. Um, probably about over 2,000, close to 3,000 now. It's the, apparently it's the second largest furry community in the world. So the largest is San Francisco. Uh, San Francisco. A pergunta foi... Como raios começou furry a aparecer em Toronto? Que é onde ele vive, né? Ele disse que foi em meados de 95 que a primeira coisa de furry começou a aparecer é a adventa dos Estados Unidos. Com uma mescla de coisas sci-fi, que foi a origem dos Estados Unidos mais, né? E hoje... Como aqui, né? Como aqui, né? Surgindo pessoas ou nada, eu já circulo bastante mesmo. Como tá acontecendo aqui, né? Tá... A população tá surgindo bastante, de repente. E... Muitas... Pessoas... Novas surgiram. Ele tá brincando no... E depois... Vogue. 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 Entre 2,000 e 3,000. Um... 2,000 a 3,000 pessoas. Furry's in. Só em Toronto. Sendo a... Segunda maior... Comunidade furry no mundo hoje. Canada? Em Toronto. Só perde para San Francisco. Uh, well, since you said that... Uh... You have an idea, is there any clear difference between... I don't know, American furries or Canadian furries? Despite the accent, I guess. Well, we have a better accent, eh? You know, we're just generally nicer. Um... Uh... Canadian furries and American furries... They'd be hard to tell apart, um... If you had 50-50 in a room. But Canadian furries tend to be a bit, uh... I don't wanna sound mean. They're a bit more humble. So they're less brash about things. So... The stereotype is very true. Canadians, and Canadian furries especially, apologize. All the time. Especially for things they didn't do. When I... When I was a kid, I was at, um... At a carnival. And there was one of those spiral staircases up to the ride. And I was leaning over the staircase and swinging my arms. And a guy next to me spit. And he spit on my hand. And I apologized to him. So... That's a Canadian. So you can tell a Canadian furries because they apologized to you because... You bumped into them. Yeah. That's a good idea. I love it. A pergunta foi... Todo mundo entendeu? Porque... Ele perguntou... Mais ou menos, qual a diferença básica entre furries canadenses e furries americanos? Porque tu não fala aqui tudo a mesma coisa Porque tá tudo lá misturado Na verdade não Ele falou que se colocar, sei lá Um monte de furries misturados na mesma sala Eles vão ficar Eles vão agir diferente Entre eles Que ele até falou Metade vai ficar de um junto e metade de outro Ele disse que ele não queria parecer tão Se achando muito Não quer puxar a chardinha Não quer puxar a brasa pra chardinha dele Mas Os canadenses tendem a ser mais humildes Em relação aos americanos Isso é uma coisa mais cultural Aí ele falou Na infância dele Quando ele era pequenininho Ele estava Como eu estou fazendo agora toda hora Balançando os braços Aí um cara acho que cuspiu na rua E pegou na mão dele E ele falou Desculpa Ele até pediu desculpa por coisas que eles não fizeram nada É um costume deles É essa a diferença É verdade É verdade É verdade É verdade Então, Patrou Você disse que você assistiu a Antrocon Um pouco de vez Um pouco de vez E você for a Camp Con Que é muito diferente do que a Hotel Con Podemos contar mais sobre essas diferenças? Porque a maioria dos brazilians nunca atendem a Hotel Con Então, se você poderia contar mais sobre as diferenças? Has anybody attended A hotel furry con? No I guess there is one One It's so big It's so big Where did he go? Hotel A hotel con A hotel con Is focused mostly on Dealer's room Like what we had here tonight So the central feature Is a dealer's room Usually with like A hundred dealers And there aren't really Activities or events They'll have panels So you'll like Go to a panel And They have things called Special interest groups So it would be like Special interest groups Raccoons And everybody who's a raccoon Or likes raccoons Would sit around and talk about What it's like to be a raccoon Literally And then they have Awesome And have panels Like They'll invite people in To talk about A subject matter And they'll just like Talk about That particular thing That's sort of activities Most of Hotel cons Is about socializing To find other furries To hang out with But I find That hotel cons The whole point of it Is to meet other furries But it's really hard To find other furries To meet If you have 50 people You've gone there To hang out with Those 50 people Also have 50 people They're trying to hang out with And it just becomes You're constantly Missing each other So Usually When I go to hotel cons I spend most of my time With my friends Hoping to bump into someone And then when you bump into them You're like Oh my god I gotta see you Then they leave And it's very Very busy Where a camping con There's like This Something like this It's hard to set up At a hotel con At a camping con People are generally More They're closer together They eat together They do activities And games together They have more opportunities To sort of bump into each other And see each other And camping cons Are usually a bit smaller Which helps That But Just overall The feeling of being At a camp Is more On The nicer side of the word More intimate And you just have more of a chance To actually interact with people So You get more energy It's fun Yeah That's great What, Josh? Okay A pergunta foi A pergunta foi A pergunta foi Ele perguntou basicamente Diferenças entre Eventos Furrys Em hotéis E eventos furrys Em acampamentos Como a Bando E Campo Real E outras coisas Ele disse que a diferença É basicamente No hotel Tudo é mais focado Em negócios Como esses Tipo Daneiro de rum Que a gente teve agora Eles tem geralmente 100 Negociantes Então é tudo mais focado Em Comprar e vender Artes E objetos E assim E tudo mais É um pouco mais Difícil de você encontrar Novas pessoas As pessoas não As pessoas não Mas em grupos Entre amigos Então é tudo mais fechado Às vezes Tipo Cinquenta amigos Tudo junto E de repente Eles Nossa Oi Tudo bem? Como vai você? Ah legal Tchau E vai embora Dá esperança De encontrar alguém novo Sei lá Tá eu Nosso grupo aqui De repente Sei lá Tromba com Sei lá Com o Foxholtar Oi Foxholtar Tudo bem? Ah que legal E soma aí Como é que tá? Tá ótimo Ah que legal Vejo você tá? Falou Falou Tchau Tá bom E geralmente Eventos de hotel São muito cheios Que é o busy Tá muito Cheio E você anda tudo Anime friend Mas é Mas também tem uma diversidade muito maior Ou seja, é muito mais gente Então você encontra uma variedade muito maior De pessoas Ali Já no acampamento A gente já sabe muito melhor Que não é muito diferente daqui Os grupos são menores Só que você consegue interagir mais Com as outras pessoas E o que que é? Você tem muitas oportunidades De se encontrar Quando tá almoçando Quando tá fazendo as brincadeiras No corredor Por ser um grupo muito menor E fazerem a maioria das coisas juntos Quase que ao mesmo tempo Então isso primordialmente É a coisa que mais faz a diferença No fato do O fato do Acampamento ser uma coisa Como ele definiu Muito mais íntima Com muito mais possibilidades De a gente realmente conhecer uma pessoa Não só Passar e falar Uma pessoa E gastar mais energia Gastar muito mais energia Que é muito bom Então É claro que você vai perguntar Mas você preferir Camping cons, certo? Eu sempre prefero Camping cons Porque eu gosto da natureza Então é legal Pra sair e respirar A água fresca E se você for a hotel E se você for a hotel Con Você é basicamente E se você for a hotel É legal É... Abando! Claro! Puxando a brasinha pro meu lado agora. Ele prefere mais... Camping. Por que ele prefere mais camping? Ele disse que é natureza. Ele prefere mais natureza. Porque a gente já vive na cidade, né? A gente fica muito na cidade, né? Então a natureza é uma coisa bem diferente. E ele prefere mais natureza e insetos voando nas coisas, né? Insetos voando nas coisas. E começa daqui. Tá bem legal. E ele contou um caso básico de um dia... O Aniki falou que teve a igreja da cigarra. Quem tava ano passado lembra, né? Que ela começou a berrar aqui. A gente não conseguia nem falar um com o outro. E ficava... A gente, ai meu Deus, mas que tira isso daqui? A gente ficava batendo com os lagasalhos, assim. E nós fomos embora. Tinha um sapato, né? Oi? Elas tão mais comportadas. É, 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 é, é. É, é. É, é. É, é. Esse pai que fez isso, né? Eu ia ver. E... E... E no caso... E eles também tem problema com alguns insetos. Na verdade foi um mamífero, né? Um morcego. Que eles tavam lá fazendo o teatro de cabanas. Que é uma atração que eles tem lá. Que tem o palco. E tava todo mundo lá no auditório assistindo. Todo mundo feliz, rindo pra caramba. E de repente um morcego saiu do teto e voou. Cruzando todo o auditório, assim. Todo mundo... Espanhol de um voo no P?!" Crazy like that. Nós temos tempo técnicas... Tem tempo técnicas em R uto. As fotos do Learning Porta Roota Então, você disse que há mais de 200 mil furries em Toronto. Em Toronto, sim. Então, há mais de uma furrycon, certo? Eu poderia dizer sobre isso e depois você pode dizer sobre furries. Sim, em Toronto há outra furrycon, mas foi muito tempo para começar. Eles começaram em 2009 ou 2010. É um hotel con chamado Furnal Equinox. E é um tradicional hotel con. Deleu-se-den, eles têm paneles, e é tudo baseado no socialismo. Last ano, eles tinham 450, mas esse ano, eles estão expectando 600 a 100 pessoas. Então, é crescendo muito rápido. E aí, também há outra conferência em Ontario, que é muito perto de Toronto, chamado Condition Furry, que é em Londres, Ontario. E o seu conceito é um histórico. Então, cada ano, ele diz um diferente parte de um histórico. Então, é sempre politicamente base. Então, o primeiro ano foi a dictadura, o segundo ano foi a comunidade, e o terceiro ano foi a American, como, Swinging 30s, tipo de coisa. E aí, o próximo ano foi a post-apocalipse, porque os americanos blew up o mundo. Um... É um histórico, tipo de coisa que eles dizem a história. Um... E, sim, é uma campanha de campanha, mas é em um campanha de sombra que já foi em 1934. E é um grande campanha de sombra com arquitetura, lago e floresta e atividades. Chaos. Chaos. Organizado. Que é o melhor tipo. A pergunta foi, quais são outros eventos que tem em Toronto, na região? E como eles se comparam ao Feral? Ele citou o Furnal Equinox, que é um evento que acontece também em Toronto. Só que ele começou bem depois. E é de hotel. Sim, ele é de hotel. Ele começou bem depois do Feral. O Feral tem 16 anos já. E o... E o Furnal Equinox ele tá desde 2010, ou seja, ele é novo pra caramba. Só que ele já começou com 450 atendentes já. E ele está esperando já 680 já, pra esse ano. É um número bem grande, tá crescendo muito rápido também. E é um evento de hotel. Ou seja, aquela coisa de... Pessoas e... Não sei o que, hotel, quartos, etc. E tem um outro que é... O Condition Furry. Que em uma tradução literal seria Condition Furry. Que é uma coisa que eu nem sabia também. É... Cada ano eles estão... Contando um pedaço de uma história. Que parece que é uma história e eles vão contando cada ano um pedaço. Eu não peguei direito as histórias. A primeira história foi... É tipo... Um cara que tenta controlar tudo. Ok, é um cara que tenta controlar tudo. O ditador. O ditador. E o segundo... Comunismo. 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 O terceiro... O terceiro... O terceiro... O americano... Mas, tipo... Os 30s, os 1930s... Prohibição... Eu não sei como você descreve isso. O Chicago, o Proibição... Ah, o Proibição de Chicago. Ah, entendi. Ah, então eles estão caminhando a história. Mas eu acho que eles fazem um desvio, né? Porque o próximo... O estudante vai... Explodir. E eu não sei se vocês gostariam disso. Eu vou... E os produtos eletrônicos. Um. 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 Conditioned Furry. Um. 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 um episódio sobre furries, e eles virem para a condição e filmam essa condição. E é muito positivo, é tudo sobre o quão divertido é, e entrevista um monte de pessoas. E se você olhar, é Fanboy Confessional, você pode ver um pink-haired freak. Oh, isso é incrível. Fale diferente de mim. Nunca. Ele disse que... Fanboy Confessional. Isso, Fanboy Confessional, é um programa de televisão, que é como se fossem esses programas que assistem na TV a cabo. E ele fala de diferentes fandoms, por exemplo, o Simpunk, também tem uns fandoms de animes, etc. E tem um que ele falou, um episódio do programa sobre furries, e eles filmaram o programa nesse Condition Furry, que foi, apesar de todas as nossas expectativas, foi bom. Foi muito bom, foi muito positivo, o pessoal adorou, né? Diferente do que a gente tá acostumado, né? Com... Ah, não, tudo errado, não é isso não. Sacanagem, fantástico, não! Tem que ter coisas boas também, mas assim, as pessoas gostam de pisar na batata. E se vocês assistirem o último episódio, vocês vão ver um cara com cabelo quinto. Falando. Falando. Um cara estranho, né? Ok. Basicamente isso, tá? Eu só vou falar bem. Que o Condition Furry, ele deu uma imagem muito positiva pro... Contrário da Espanha, né? Aquela... Aquela bosta que fizeram com o Furdon na Espanha. Não sei se alguém aqui já ouviu falar o que aconteceu lá. Não sei se vocês quiserem eu deixo um vídeo pra vocês lá no site da Bando, pra mostrar a besteira que fizeram na... Você não quer comentar o que eles fizeram? Não, assim, porque... É verdade. Quando eles fizeram uma edição totalmente corrompida do Furdon na Espanha, e eles só mostraram basicamente os lados negativos do Furdon, né? Basicamente, histórias muito esquisitas que aconteceram lá. O que... Coisas estranhas que acontecem na gigante Air Force, né? Então, assim, é só mostrar o lado negativo na Espanha. Então, por exemplo, país como a Espanha, pelo menos quase toda a península tá... O Furdon simplesmente desapareceu lá por causa de edição errada de programa de televisão. Que bom que não aconteceu isso no Canadá. Entendeu? Mas aí, depois de mais informação assim que eu vou estar no Brasil, eu passo pra vocês. Pra todo mundo ver o que é acontecendo. Passa pra gente, aí a gente tem o Late Todo Mundo, se todo mundo está interessado. A gente manda anonimamente pra vocês. É, pra não fazer aquela coisa básica de copiar do Late Todo Mundo, e vai todo mundo metendo todo mundo, assim, junto, assim. Eu acho que isso não aconteceu aqui no Canadá. Sim, sim. É, é, é. Uma outra... Outra edição é sobre Canadiens coverage, eu acho, de Furry. Feral foi colocado em um nacional de revista, e foi positivo. Eles basicamente disseram... Ele está falando de Furry Fandom em geral, mas falam que Feral é uma place para as pessoas vão e de fora. e a CBC do you have a national broadcaster global global it's not the same though is it like public broadcasting it's newspaper or television radio television nothing like that ok it's like our national broadcaster CBC is like it's run by the government but it's very focused on news but good or news magazine good information so like they'll do stories on if there's an environmental problem they'll do a series of stories about it and that kind of thing and they did a story there's an arts program where they're talking about the program chooses a theme and does about five episodes on it and they were doing animals and art and there was a bunch on aboriginal on native animals and art and stuff like that and then the last one they just wanted to do sort of a catch-all sort of other approaches to animals and art and they called me in and I did an interview with them talking about furry and how furry and art are connected and we talked for like 45-50 minutes and the show was an hour long so like that was my interview but she talked to like about 15 other people she ended up taking 20 minutes of my interview and putting it in and it was all just and her whole approach was like here's the artists who have found a whole new way of looking at so this interview has you on YouTube? no I've been trying to find it for a long time I'm going to try to get a copy of it yeah I've been trying to get in touch with them it was a 2007 so I'm trying to get his audio so I'm going to try to get a copy of it ok yeah they said that there was once that the Feral was cited in a TV which is called CBC which is CBC it belongs to the government but it's a TV culture but it's the power of a global TV there I imagine it's not the same thing here so we had to mix all the things so I'm going to say more positive I'm going to say I'm going to say what I want to be here to be a audience but it's a TV culture even and they said about art and animals so they started a whole journey about how these two things relate to from the culture of the aborigine which would be like for us like the tupi-guaranis etc that would be here in Brazil and here in Canada and they went until the modern where they citaram feral and fandom furry and how the art furry connected with animals through this universe furry that is the fandom and they interviewed for 45 minutes and a report seems to have 20 minutes they they very good and even as soon the edição was very good or more one positive for fandom deles we have the same luck yet we told you that we didn't have such good good news about furries on the tv but comparing on the counts you you're the chairman of feral and this is your first time on a band what what do you think there are in common the differences what did you like it here what you didn't like so tell us more about it and think well really really think about what you're going to say no pressure no pressure I love you I love you yeah we love you too we love you too keep that tear let's see I arrived what Tuesday Tuesday and I was greeted by this guy in a pirate outfit at the airport at the airport at 5 in the morning and so obviously it started off awesome I didn't sleep for the first day because I just had too much to do we just ran around we went for a long walk we saw I got to see a bunch of the city and I guess the big positive other than the people is the food you guys have really good food I've been feeding him really really well I'm getting fat because of yeah comparatively in Canada the feral feral were lucky because we have good cooks so they cook healthy food but generally the Canadian diet is maple syrup maple syrup we eat a lot of bread and a lot of just piles of pasta with a little bit of sauce on it and a lot of fried foods that's sort of what we eat french fries are everywhere when I started going to Brazilian restaurants in Toronto like we would go something that you would get here for you guys were saying what like eight nine real maybe yeah would be about thirty Canadian dollars so like sixty sixty real so so to get Brazilian food in Canada is expensive so I might just have to stay here and keep eating your food the food's awesome and yeah and I was I've been shocked with the similarities between Bondo and Camp Farrell the sort of communal eating we don't all get there at the same time but there's always this point where we kind of cross paths which is really cool I think I've had a chance to at least interact with most people here and if I haven't just come and slap me do it say hey yeah go for it even though I'm sunburned and yeah and like just little things like just moments and it's really neat it's maybe just because I'm a tourist essentially but little moments like tonight we were outside and I just had that snap moment of I'm in a southern hemisphere your stars are different and I like ran out and I was like trying to block the lights trying to find a southern cross because I'd never seen that before it was like it was amazing I'm like where is it yeah yeah it was really cool and like I'm looking around and then we eventually found it we're like because we don't have the southern we have a spoon you can't see the southern cross from there we have the big dipper which looks like a big spoon that's all we get trying to think of other things I get as little sleep here as I get as feral which is good because that means you're having fun and you guys have been ridiculously tolerant of my English like there are some people here who don't speak any English and I think I've had a lot of interaction with you guys as well especially the water balloon and frisbee game today it was crazy cool and I'm stealing that for feral because we don't do that I'm taking that from you I don't know what else what you didn't like don't ask that question your bugs are bigger your bugs are bigger did you see the guy that lives in the wood it's like this big he's like black and shiny yeah he's alright he's my friend oh the moth the moth that's up there it's very pretty I'm talking about the thing that looks like if it had yellow on it it would be it's huge and those mosquitoes look like an helicopter yeah 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 it's huge the worst thing I've seen a feral was a hornet there was a hornet that was about this big at feral but that we've seen that once and we have dragonflies that get like big but dragonflies they're just they're dumb they're really dumb and I saw a frog which was cute I like frogs I don't know that's like like I honestly can't think of any real any I can't think of any complaints I got sunburned in the clouds I don't think that's a complaint because now I can go home and be like yeah I was actually there nook you could translate a little bit but after that you could tell us more about maybe the weather difference because at feral it's very cold it can get cold yeah it can get very cold thank you I don't know I was able to decorate okay Então, ele basicamente disse que a diferença, a pergunta na verdade foi O que você gostou e o que você não gostou daqui, do Brasil? Da banda em si Desculpa Desculpa Da banda Ele disse que a primeira coisa que aconteceu quando ele saiu do aeroporto Foi encontrar o coach vestido de pirata às 5 da manhã Estava lá, eu, o Caixão e o coach E o coach de pirata, totalmente de expel, perfeito Até com maquiagem Os olhares eram impagados Era lindo Assim filmamos A senhora? A gente teve fotos, pelo menos a gente teve A gente teve fotos Ah, legal Eu não sabia Eu tirei O Caixão tirou foto E basicamente a coisa que ele mais gostou daqui foi a comida Óbvio Claro Que aqui a comida é diferente É muito gostosa Ele disse que basicamente a dieta lá no Canadá Diferente do feral Que eles tem cozinheiros do acampamento Que fazem com uma comida mais saudável Tipo a nossa, ela é mais saudável Não, então, mas é mais saudável Mas não é fast food Não é fast food Isso é importante Mas a cultura norte-americana Que isso inclui o Canadá De alimentação É basicamente Muita massa Muito E com um pouquinho de molho Assim, né? Só pra falar que tem um gosto Pão Muito pão Ou seja, fritura E Tudo que for possível Serve frita Sei lá, eles pegam Ah que delícia essa maçã Frita É Ele disse que já fritaram Coca-Cola É É You boil it down You boil it down Till it's a syrup And then you freeze it And then you batter it And then you deep fry it Ah Next, a bun It is good It's pretty good É muito bom Deve ser Quem quer tentar That's a good way Top boy Top boy Isso é uma coisa Que a gente pode tentar Um dia Coca-Cola frita Ele ensinou a fritar Coca-Cola Coca-Cola frita Coca-Cola frita É, eles já fritaram Coca-Cola Caramba Caramba Eu sou uma boa Mabel 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 Em português No, really? Não, eu não Chapa de bordo Que é a chapa de mabel Aquela folhinha Da bandeira Que todo canadense adora Todo canadense adora É viciado nisso É muito gostoso É Ele parece mel Ele parece mel Mesmo da gente Só que ele não gosta mais de madeira É muito gostoso Ele diz que é muito gostoso Ah, comer Ah, comer Ah, comer Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Eles dizem uma coisa Muito gostosa de fazer Pegar o xerofe de maple Jogar na neve Gastando assim E comer que nem raspadinha Ah Ah Puxa Só que esse não é Ah 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 Gelo Raspadinha Groséia Cranberry Oh, ok Eu amo isso Eu amo fazer isso Cranberry Mas não é Não é Raspadinha Raspadinha Sobre o abando Mas especificamente Ele achou muito legal Da bando Que Muitas das coisas Que aconteceram Aqui na bando Bateram muito Com coisas Que acontecem Lá no feral É verdade Acontecem muitas Coisas parecidas Lá no feral Não é Você disse que você não pode dormir mais? Não Não, você pode dormir mais assim Lá no feral Ele disse que você praticamente não está dormindo quase nada Que nem no feral Nec O que? O que é bom Que é ótimo Que é ótimo Porque ele está se divertindo bastante E as atividades As atividades são parecidas Ele disse que adorou o reggae de bechinhas E vai querer importar Que bom Ah, agora é esse gol Bonitinho, né Ah, agora você gosta bonitinho, né Ah, sim Ele ficou impressionado Quão fácil A maioria Consegue interagir Como se são tolerantes Porque a água da bexiga lá não vai ser tão flexível como a daqui, né? O balão de água não vai ser tão bom de atingir alguém com o balão de água. E você joga o balão de água. Gente, mas... Quando eu fui no feral, eu peguei um calor de quase 30 graus, pra quem acha que tava frio. Quando eu fui no feral, foi no feral, né? Foi tipo, 30 graus de celsius. Eu peguei um 10 graus durante o dia. Diferente de qualquer um lá. Ele é o professor. E mesmo quem não fala nada de inglês, a interação foi tão igual ou tão boa quanto. Principalmente no jogo de água de bexigas. Obrigado! Obrigado! O sul. O sul, sim. Nós achamos. E ele tentou ficar cobrindo as lutas dos postes pra conseguir achar. E tem muitas nuvens, mas eventualmente ele achou. Coisa do sul. Derrubou uma lágrima. Aí caiu uma lágrima. Lágrimas canadenses caem pra cima. Lembra, cara? Tá lá em cima. O canadense... Eles caem pra cima. A pergunta mais difícil é... E coisas ruins? Aí ele disse que todo mundo começou a rir, né? Os insetos são bem maiores. E ele falou, meu Deus, tem um que era desse tamanho, assim... Tinha asas e não sei o quê. E cuspia fogo. E a maior coisa que ele encontrou no feral era uma coisa desse tamanhinho, assim... Nunca mais vergonha. Então... Você deve ir ao sul, né? Esse tamanho desse tamanho. Lá é tão grande! Lá é tão grande! Lá é tão grande, será essa! Lá é tão grande! Esse é isso! Qualquer de alguém está nos reunindo. Se pudessem achar o que será feito de... Núcle! Vamos encontrar o... O que será? O que é que é? O que é? Butterfly. Butterfly, sim. Tem uma barbanta desse tamanho. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. E a gente acaba de dizer que, ah, meu Deus, se você acha que tem uma barbanta desse tamanho. A gente, ah, meu Deus, está aqui. E, ah, talvez a maior coisa mesmo. É. 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 E a maior coisa que eles tem lá também, que pode ser ameaçadora, é aqueles bichinhos que parecem um helicóptero, sabe? Libélula. Libélula. Libélula, isso. Butterfly. Tails. Eu quero que ele. Porra. Ok. Acabou aqui. Porra. No, ok. 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 Porra, isso é 5? Ah, eu acho que você está um pouco rosto, agora como vai ter o vento? Eu amo isso. Depois que eu vim aqui, houve um snowstorm em Toronto. Um, realmente snowstorm. Foi assim muito snow que caiu no primeiro dia e no segundo dia. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E todos lá estão como... Oh, eu vim também. Você precisa de um helado navelseiro para fazer isso. Sim, sim. É tudo isso. Não tem um helado. O Cam perguntou como é que está o clima lá agora? Como ele gostou do clima. Ah, ele perguntou como ele gostou do clima. Ele falou que adorou, né? Especialmente porque lá em Toronto agora está tendo uma nevasca e teve um metro de neve. Muita neve e depois um pouquinho mais. Aí ele falou, ah, você toca a Chape de Maple. Um monte de Chape de Maple assim. O YouTube. Ele tem até... Ele tem que se traduzir. Ele também citou que... Ele teve já queimadura de sol já aqui. Só com nuvens. Com nuvens. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Inglês. 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 Bloody Inglês. But we are near the end. I would like to say something. Ask about your podcast. Woo! And for anyone that saw on our comic book, there is a Fuzzy Note banner there. That's the Podoburus podcast. He's a musician, right? Yes. He has a life outside the furry things. Right? Oh. Short of. No. No. All my furry... All my music albums have furry pictures on them. Okay. So I can't get away. There's no life. There's no life. Tell them all your music life. Tell them about what you want to tell about the furry cast. Okay. I was in a band in the 90s. And we used to play in Toronto. Then I stupidly left music for a while to go to theater. And then I left theater and got back into music. And I make... I made some albums that I used to sell at Anthrocon. And I occasionally record a new song here and there as one just comes in. I'm planning on recording more in future. And my day job... My day job. My day job is in music as well. I work with musicians to help try to make them more famous. And I was... I was noticing there was a hole in furry... There's a lot of furry musicians, but... Furry artists obviously get a lot of attention. And furry writers like Kyle Gold, they publish books and everybody knows them. But furry musicians are pretty much unknown except for two or three. And there's hundreds of furry musicians up there. So I thought... Music is audio. Podcasts are audio. Let's make a furry music podcast. And I called it Fuzzy Notes. And I do about seven artists every week. That sounded bad. I do not do seven artists a week. Although I may want to. I play a song from seven artists each week. And then one week. And then the next week I play three songs by artists we've heard from the week before. And I just talk about what they're up to, if they have new music coming out. If they're playing live. All that kind of stuff. And it just comes out every Friday. And it's fun. I just wanted to find a way to help furry musicians find an audience too. Because we can all find artists, but we can't find musicians as easily. I kind of like that. I personally like that because I... I... Oh my voice is so screwed. I mean... What's that? Yeah! I've been doing songs since two hundred... Two thousand and... Two hundred? Two hundred. Ooh. Never since, I've never met that much people that know my art. So I usually meet people who... Know my art at video game development events or furry events. Mas, hey, vamos não falar sobre mim, vamos falar sobre você Yeah, he's in Rio area or something Yeah, so I had him on about three episodes ago I'm going to actually do a Skype interview with him at some point Because I really like his music He'll probably be the first interview I actually do for the show And I use his music every week now as a little background for an intro piece So, Brazilian Furry Music Let me just make you, there's another artist, musician from Rio He's Ipoo Yeah, like a Tupiverni-ish name So, maybe we can contact him and... Maybe, you'll have to contact him Yeah It's your job, I will do this Help me help you Yeah Help me help Ipoo So, maybe I'll put this art in your hands so you can, you know, do your magic Yeah, no, that'd be cool Mojo And if you know any other musicians Even if it's just you're a fan of them and they're from Germany or something Talk to me, because I want to know Like, that's how I... Word of mouth is the only way to find out about new people Awkward question? Awkward question? Yeah Oh dear Have you ever heard of Mungyo Dance? It's a DDR-like game with furry music and, I mean, can you, have you ever interacted with a team that makes that? Mungyo Dance? Yeah No, I haven't, but you have to tell me more It's a music game Okay It has artists like, Renard and, I don't, I have a terrible memory, I don't remember the others Yeah But it's exclusively furry and... Oh cool Maybe Fox Amore, maybe? I don't know My memory is terrible Fox Amore is all epic-y, epic-y sweeping He did the music for Bitter Lake, I think, Fox Amore, didn't he? Yeah, no, I've never heard of it, after we should talk It's kind of a somewhat old project, I think the last one was released back in 2007 Okay Yeah, I'll definitely check it out, that sounds cool Yeah, music does come and disappear Yeah Projects come and disappear Yeah There have been very few furry musicians that stuck around They usually get sad because nobody listens to them Yeah 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 Okay Okay I... My God! My God! Can you hear me do podcast? I just have two two popotans in my cell Can you hear me do podcast? Can you hear me do podcast? Please, hear me do podcast He has a podcast called Fuzzy Notes That will be on the air every Friday The Fuzzy Notes has two sides Fuzzy Notes and B-side No primeiro episódio de Fuzzy Notes Ele toca algumas músicas de sete artistas diferentes furries Comenta um pouco sobre as músicas, sobre o estilo, sobre o artista E na sexta-feira seguinte ele faz esse B-side Onde ele contata três artistas da semana anterior Toca mais músicas deles e faz uma espécie de entrevista Então é sempre às sextas-feiras Se eles puderem, vocês deveriam checar também, porque é muito interessante Eu conheci muita gente nova O Berserk, que pra quem conhece É um músico aqui do Rio, no Brasil Foi entrevistado por ele Participou de um programa e foi super legal Então ele tá buscando novos artistas Então se vocês conhecerem Como o Tarsio comentou Se vocês conhecerem artistas Ou se você é um artista Se você faz música Conversa com ele depois da entrevista Fale mais sobre a sua arte E vamos ver Mandem pra eles, suas músicas E coisas assim Música é arte Assim como disse o Pottero Artistas são fáceis de ver Mas músicas, infelizmente Músicas não tem tanta visibilidade Mas deveria Eu ia dizer isso, mas ok Isso é ótimo Qualquer pergunta para o Pottero? Alguém tem perguntas? Sobre qualquer coisa que a gente tá falando aqui Pode perguntar em português mesmo Pode perguntar a cor do cabelo dele Por que é essa cor, gente? Pode perguntar em português mesmo Obrigado Obrigado Minha pergunta é... Minha pergunta é... Você nunca teve que ir para uma conferência gigantesca de touristas como o AeroFIRS? Como os seus amigos? Minha? Out doo buffrunning partecipada do South America Umês? Minha? Minha пок audiimento Minha perm California que é em Califórnia, que é, eu acho, a segunda-largest. Eu acho que a Anthrocon é 5,000, e a FURTHER CONFUSION é 3,500. Sim, eles são gigantes. Eu venho para eles, eles são divertidos, se você tem alguém que se clima. Eu fui para a FURTHER CONFUSION once, por mim, eu tinha um monte de amigos, mas, como eu disse, é muito difícil encontrar pessoas, então, não foi até dia 2 que eu consegui conectar com alguém e conversar com eles. Então, é muito importante. Quando você vai para a FURTHER CONFUSION, o principal é que você deve planear, é quem eu vou conversar com, quem eu vou conversar com, quem eu vou conversar com. Do que você intende de voltar para você? Eu intendo de voltar para o ano próximo ano. Oh, sim! Eu vou tentar de jogar algumas pessoas com você, também. Eu vou tentar de jogar, eu tenho um amigo que vai para o ano próximo ano, e eu tenho dois outros que eu já disse, você não é permitido não vir. Não é permitido não vir, você está vir. Você vai vir com mais? Sim, eu quero trazer mais pessoas. E também, eu só passei a parte das minhas leis portugueses antes de vir aqui, e eu deixei o meu cérebro quase imediatamente, então, eu planejo de tomar o ano para tentar aprender mais, porque eu quero aprender. Eu ouço vocês conversando, isso parece muito divertido. Eu quero conversar com vocês também. Ele perguntou qual o maior evento que ele já foi, Furry. Ele disse que, definitivamente, o maior evento que ele já foi foi a Antrocon. Ele não conseguiu colocar em números, mas ele falou que é grande. Tipo, grande, assustadoramente, enorme, tipo, senta e chora, sabe? Senta e chora, sabe? Senta e chora, sabe? Senta e chora. Senta e chora, sabe? Senta e chora, sabe? Senta e chora. Senta e chora. Senta e chora. Senta e chora. É, ele disse que é basicamente cem vezes maior que o abandu. E quando a gente multiplica. Então imagina cem de cada um que está aqui, cem igualzinhas. Ah, não, cem deus. Sem piradinho, isso não pode, cara. Ah, não, sem taluks, não. Não, não. Não. Sem taluks, não. Eu não vou aguentar eu mesmo. I can handle myself. A hundred times. Ele já foi na Antrocon cinco vezes. Ele já foi na Antrocon cinco vezes. E já foi na Furry Confusion two times? Thirty-five hundred. Oh. Um número de vezes. Um número de vezes. Thirty-five hundred times. Uau! Ele já foi mais do que ele já foi te ter vivido. Ele foi duas vezes. Before, sim. Você viveu lá. Só que uma ele não foi com os amigos. E como ele já tinha falado anteriormente, né? Foi muito difícil, por ser muito cheio. Tipo, mini friends. Muito cheio. De domingo, de domingo. De domingo. Foi muito complicado para ele conseguir achar alguém para conseguir passar o tempo e conseguir andar, para fazer alguma coisa. Se você conseguir andar lá. Se você conseguir andar. Exatamente. Então foi muito complicado. Então, ele falou que a coisa primordial para qualquer um aqui, quem pretende ir para um evento assim, primeiro é planejar, porque você precisa ter pessoas para andar churro. Não, não é que se você conseguir andar. Não é agarrado, não é agarrado? Não, não é agarrado Olha pra mim Gentilmente agarrado Gentilmente Eu sinto frio Desculpa, esqueci o nome Swift O Swift perguntou depois Não é fácil esse droga Eu sou muito ruim O Swift também perguntou se pretende voltar pra Bundle Ele falou que Claro Assim, muito assertivamente E já vai trazer o Companheiro de quarto dele Que mora com ele Na lata assim, claro que eu vou voltar Vou trazer o meu amigo já junto E tem mais outros dois também que já estão querendo vir Só de inveja dele Ah, eu quero ir também Ano que vem Ano que vem já Ele vai tentar aprender português Ele vai tentar aprender português Com mais pessoas e mais e mais e mais Daqui a pouco a banda vai ser internacional Já é, imagina Não, não, não Já é, imagina E aprender um pouco de português Ele quer entender um pouco de português Porque ele Ele quer entender o que a gente fala Que ele é muito engraçado E a gente ri toda hora Com mais pessoas Bom Mas o pessoal Eu quero ouvir o que é Ah, é que alguém tem mais uma pergunta que eu quero fazer? Amo, eu perguntei português mesmo Manda Mas é Depois do abando ele vai ficar mais quanto tempo aqui no Brasil? Ele vai passando a semana aqui ou ele já vai embora assim que terminar o evento? Eu vou estar aqui no Brasil. Quanto tempo eu vou estar aqui? Eu vou estar aqui até o 19º. Uma semana depois do mundo. Ele está aqui até o dia 19. Isso, mais uma semana. Alguém vai vir mais mãos. Não. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de perguntar a todos os furios que eu preciso. Oh, meu Deus. Espera, espera. É porque eu conheço muitos furios durante os anos. E todos eles têm diferentes razões para ser parte do fandom. Por que você gosta de ser parte do fandom? Por que você ainda está aqui? Você é um furioso cara. O que te trouxe dentro do fandom? O que te leva aqui? O que te levou para o fandom furry? Um... Ou... 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 É sape de dizer. Mas a razão por que eu falo é as pessoas. Não há nada mais. A arte é ótima. A arte é ótima. A música é ótima. Tudo é ótima. Mas são as pessoas. É legal encontrar outros furios. O foxy perguntou... Por que afinal você veio para o fandom? E resumindo bastante a resposta do Kotoru... É... É a afinidade que você tem com as pessoas. É muito mais fácil você encontrar pessoas com as mesmas afinidades que você no fandom. É muito bom. De coisas mais simples. Como jogar jogo de tabuleiro. Até... Conversar sobre coisas mais... Que são... Eu sou um geek. Que a gente podia falar nerd. Nerd. Nerdista. Não é só computador. Pode ser também só uma coisa específica. No caso dele é música. E é muito mais fácil achar as pessoas com os mesmos gostos. Como se fosse um filtro que filtra o povão da gente. Me senti especial. Espera aí. E ele falou... É meio óbvio isso, né? Mas o que me traz ao fandom são as pessoas. É meio... Ou assim... Animais... Não... Pessoas. É o que... É o que... É o que interessa ao fandom a eles. Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Abrir o coraçãozinho? Abraçar ele? Posso complementar uma coisa aqui. E... Eu pretendo ir ao Fandão Internacional next year. E eu quero saber... Como eu posso ir ao Feral, se eu não ir ao Androcon? Sim. Um... Feral é a menos opção. É a menos opção. Feral é a segunda opção. Sim, se você... Quando eu digo... A... Hotel cons... Eu não... Eu... 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 Para Feral... Um... Eu... Eu tenho uma treatise... einesdodos... Aquáis... Eu senti que eu me senti no consul e me senti que eu gostaria de ir para o Brasil e eles me disseram, claro! E aí eu me senti, literalmente. Porque eu me senti e eu fiz muito pouco de papel, eu me senti a informação que precisava, e eu me senti em dois meses. E eu me senti em dois meses e meu passaporto tinha a visa na frente. Como é o evento? É cinco dias. É cinco dias, quatro nights. E aí três full days e dois half-days. É um, então, é um, eu vou passar por um dia, então. Então, é um, so, é um, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Ou é um, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. E, é um, é terrifo. E é um, é cinco dias de chaos. Bom, sim, 5 dias de organização do caos. Tem sempre algo a fazer. Como faz barra. E ele disse que pra ir pro Canadá precisa de visto pra ir. Pra nós brasileiros também é fácil. Ele falou que... Ele foi vindo do Brasil e falou... Ah, eu quero ir pro Brasil. E eu liardo contando... Claro, toma! Ok. 5 anos, certo? 5 anos, sim. Eles eram muitos de 5 anos que ele vinha aqui. Muito... Pra nós geralmente é 1 ano, tá? Mas é relativamente fácil conseguir um visto pro Canadá. É bacinho. É só uma questão de fila pra pegar. Mas é rapidinho. Fala o que você quer. Dois anos. O meu foi... Não, a fila é de algumas horas. Pra você conseguir pegar a chamada do telefone. Tipo, se você pegar um mês ou dois meses que você não esteja fazendo muita coisa. Você pega o seu visto canadense. Em dois meses é um... Não é pra ficar na fila. Não, não. Eu quero dizer... É que eles ficam... Eles... Falam assim... Volta daqui tantos dias pra entregar. Aí que você pega, vê... Agora... Devolve... Outros documentos... Pega depois de um tempo. É... É uma burocracia. Mas é rapidinho. É mais fácil de pegar muitas outras coisas por aí. Eu acredito. Gente... Fica no computador! Gosto de vocês. Pode continuar. Ele fica nervoso. Gente... Pra conseguir informações sobre o Camp Feral. Sobre os temas e quando acontece. O Abandon também muda, às vezes, um pouco as datas. Porque depende de feriados lá também. Né? Então, melhor é entrar no CampFeral.org. Quem não lembrar, pode perguntar pra gente a nota, assim... Combook. Do Combook? Então, o Combook tem uma propaganda do Feral. Muito fácil. Só entrar lá. Já tem tema esse ano já. Chama Canadiana. Que é um tema sobre o Canadá. Oh! Não! A gente devia fazer no Brasil também agora, né? Alguma boa ideia um dia. Algum dia farei. Algum dia farei. Oh, oh, oh! É! 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 Que fantastically two! Melhor! Mais uma thingy! S sta. Olha como era na lá. Olha aqui a barcadura, vёstora! Olha como é. Oh, não era pesquendo um tempo rápido. Mas não em Brasil. É o meuρά do Thiago, também. Isso tomar certo. Olha como se chama... Você vai fugir do carnival Sim, muita gente não gosta porque não é Nós faremos um tema de carnival no Feral, mas vai ser muito burro Muito burro Não esse tipo de burro Ele falou que o Feral são cinco dias de duração, cinco dias, quatro noites De um puro caos, organizado Caos organizado? É tipo a banda, não sei se é tão organizado, vocês que sabem A gente tem Afinal eles tem dez anos a mais de experiência, a gente não Muitas coisas novas E lá também chove o evento inteiro às vezes, tá? Se não me engano, é em agosto, né? É, a gente geralmente em fevereiro pra março E deles é geralmente no final de agosto ou agosto Quem tá esperando ir pra lá encontrar neve, provavelmente não vai encontrar neve Vai encontrar bastante sol Bastante sol Bastante sol De 30 a 38 graus Temperatura quente pra caramba, quente pra burro E é que nem aqui, né? De noite cá bastante temperatura De dia sobe bastante temperatura É tudo foi gripado A gente que vive em Brasília a gente enfrenta as quatro estações do ano no mesmo dia É isso, Curitiba Fruta A fruta E o amor, aí morre Meu Deus E eventos como a Antrocon Como eu já disse, né? Tem que clarejar E também entra no site antrocon.org .org .org Não, desculpa Não, desculpa, o que é o campo geral? Antrocon Não sei Antrocon.org .org 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 Enfim, lá também tem as datas É mais fácil ver porque também muda as datas Isso aqui vai pros Estados Unidos um pouco mais complicado Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Nós não Nós não pensamos .org 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 Gente, só por motivos de horário Ainda temos mais uma atividade que vai acontecer Então vamos terminando por hoje o Top Show Quem quiser perguntar qualquer coisa É também Você pode falar com o Padür Bo .org .reg wenn ele chama tudo .org 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 Um, there are fursuits at Farrell, uh, there's, it's been getting a lot more each year. Used to be we'd get about three, now we get between, uh, 15 and 20, uh, or more. Um, mostly you see them randomly, we don't do a fursuit parade, but, uh, you see them at the dance, we have a big dance, it's in a space, it's about as big as this now, um, with flashy lights and lasers and music, and all the fursuiters come out to that, so there'll be like 20 fursuiters at the dance. Or they swim in the lake. Or they swim in the lake, which we don't allow anymore, because it's way too dangerous. Sim, tem fursuiters, geralmente, começou com cinco, agora tem mais ou menos de 15 a 20. É, você não vê eles andando todos juntos, porque eles não tem aquele parade que a gente vê nas cons, nas cons, nas cons, indoors, né? Mas, geralmente, você consegue ver todos juntos nas festas, que eles fazem também, que a gente também tem nas festas, né? Que é um salão desse tamanho, geralmente, e aí todos estão lá, aí você pode interagir com outras vezes ao mesmo tempo, né? E o Anakin competou, né? Ou nadando no lago, né? Sim, alguns nadavam no lago lá, mas é muito perigoso, então eles cancelaram isso, porque... É morte. É muito fácil morrer afogado. Com uma fursuit na água, assim. A água pesa 60 quilos, né? É assim, é muito pesado, não dá, não faça isso. É isso aí, e o Buster perguntou se você toca o Justin Bieber ali. Justin Bieber? Sim, no rave. Do I play it at the rave? I've never played it at the rave, no. I only listen to it at home when I'm dancing. Ele perguntou se eles tocam o Justin Bieber ali, ali. Ah, meu Deus. Ah, Justin Bieber ali, ele disse que... Não, não foram, não, mas na minha casa eu ouço bastante quando eu danço. Not really. Mentira. That's not what your video showed, remember? I don't... É, o vídeo de apresentação dele no abando, ele tá dançando o Justin Bieber. I don't hate Justin Bieber. Oh, ok. He's a talented kid, he's just been surrounded by ass... Assholes. The last couple of years. Eu não odeio Justin Bieber, ele só tá cercado de babacas. 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 Não, não. Yeah. Meu amigo, eu posso explicar o que é ótimo a sua visita aqui no Brasil, é muito especial para nós, não só no site de mostrar como é um país, mas com a sua amizade, com a sua presença brilhante. Não se grita. Não se grita. Então, eu realmente quero agradecer a vocês por vir aqui, por visitar nós, estou muito feliz de que vocês gostaram, espero que os próximos dias próximos serão muito ótimos também. E eu vou ter vocês. Obrigado por estar aqui. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Foi muito especial ter a sua presença aqui, a sua presença brilhante. 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 Cuidado com o racoon. Brilhante. Be careful, se você tem outro racoon aqui, você pode descer a sua presença brilhante. Eu não sou o racoon. Os racons desceram tudo. Cuidado. Aonde. Brilhante. Brilhante. Brilhante, Giga. Acho que eles roubaram suas coisas brilhantes, sua presença brilhante. 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 E... Você falou mais alguma coisa além de obrigados? Basicamente é isso. Espero te ver de novo aqui. E espero te ver de novo aqui. E por favor, convite a todos para o Feral. Vem ao Feral. Vem ao Feral. É legal. Todos vão, gente. Vamos lá. É sério, vamos. É legal. Legal. É como a viagem no tempo, assim. Como seria o abandono daqui 10 anos? É muito legal. Não posso dizer que ir ao Feral é como... Como vai ser abandono aqui em 10 anos? Eu te dou dois anos. Você tem dois anos. É... É... Ele nos deu dois anos para fazer isso. Challenge accepted. Vamos começar o Canadá, né? Desafio aceito. Challenge accepted. Challenge accepted. woulda, né? É... 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 Gostaria... É... 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 É...